Eeeh, DJ Spoda Guiru 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 Isso é Flávio Niga Flávio Niga Eu não levesse para o ambasério mano Imagina se eu levasse 2020 Deixa eu fazer isso mano Eu não paguei O João O João O que rimo não é para humanos Me sentindo irracional É nevander, são soprano És maquia o original DNA, Flavagen Eu amo meus miúdos, conteúdo desvestudo Meu nega não tem período Na cidade capital, necessidade fala Bem mais alto que a moral Vou achando que é normal Que a certeza é de morrer, só sentes não das a fé Te cago continuamente e ao meu cu não vai doer És boemão na tua cabeça O que pensas não interessa Eu sou a clara diferença Dessa malta alienada Me repilo dessa raiz e dessa inveja Enrubada Manupilo, só não deixo essa besta encalhada Repeturo num toteço, continua-se indefeso Tua vida tá no avesso Então criança já tem preço, sempre quente no arrefece Mão direita tem uma bolha Saber direito, piso e verso Vossos álbuns tiveram pesos de palha Talvez a memória Mas essa pussy não me falha Favorito do favorito Como o espelho reflito Onde vocejo estás aflito Águia não é periquito Mal uso do ópio Te faz pensar em nível Só que eu sou o cara, mas o óbvio é invisível Retórica e irónica Sua turma é com a Mónica Mano quem me ouve tem impressão que leu uma crónica Não tem como desassociar-te a coisas rômicas Não sei o que cantas Tua vida não tem lógica Não mencione o Coréia Puto não te enganes, o resultado é tareia Raça todo fofo, ainda paro na assembleia Quer que um puto da amidade fala com o Bea Desavenças fomentaram Mesmo a cantar niggas não ocupou espaço Nem os passos que os Flávia deixaram Engoliram, vomitaram Sim civil pra muitos Ontem bebi dos oldies Hoje bebemos juntos Como bebes vão até doer a pau Passas assim vim, se tu vez armar tem mal Tchau 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 Tchau